Uh 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 Assim ela já vai achar o cara que ele queira, como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai achar alguém pra vida inteira, como você não quis Tão fácil perceber que a sorte escolheu você e você cego nem nota Quando tudo ainda é nada, quando o dia é madrugada e você gastou sua cota Eu não posso te ajudar, nesse caminho não há outro e por você passar Eu queria insistir, mas o caminho só existe quando você passa Quando tudo ainda é pouco, você que é infantil e louco, o sol acima do sol Mas quando sempre é sempre e nunca, quando ao lado ainda é muito mais longe que qualquer lugar Um dia ela já vai achar o cara que lhe queira, como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai achar alguém pra vida inteira, como você não quis Se a sorte lhe sorriu, por que não sorrir de volta? Você nunca olha a sua volta Não quero estar sendo mal, moralista ou banal, aqui está o que me afligia Um dia ela já vai achar o cara que lhe queira, como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai achar alguém pra vida inteira, como você não quis Me, vocês não quis fazer Minha, minha, minha Minha, minha Minha, minha Quando muito ainda é pouco Você quer infantil e longo O sol acima do sol Mas quando sempre é sempre e nunca Quando ao lado ainda é muito mais longe que qualquer lugar Um dia ela já vai Achar o cara que lhe queira Como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai Achar o cara quebra a vida inteira Como você não quis